E aí pessoal, beleza? E meu sou Logado aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários, top 5 E aí pessoal, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos E aí pessoal, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos E aí pessoal, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos E aí pessoal, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Ceca da revolta, mas agora mano joga o praga Júdi, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga O que a gente vai aparecer no Facebook? O que a gente vai ser humano sempre na nossa serviço? Mano tá falando uma meta, mas faz tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chega em casa, deixa escrevendo Querido diário, de novo eu tomo uma surra por tudo Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi me retóricar Ele tá falando, te acompanha, tipo, no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, o bosto era meu amigo, uma temporada, o bosto tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos E aí, o bosto era meu amigo, uma temporada, o boto era meu amigo, uma semana eu tava mostrando Eu não te pusei com o filme que desse MC pra acusar-me que eu me livro Dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou um barateiro, antipatera, eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só quando gostaram eu escrevo isso Mais do que isso, mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões Só um tipo depressão, sabe que depois da batalha a sua falha não é cheira no banheiro Falou que esse é replay, dá pra derrota, vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro É barco incapaz, desmente no estrito, mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer, tá bom antes de ser favorito Só mentira, eu fui favoritado Recute, não segui, não segui disso E é por isso que agora não vai tomar dores Você não serve pra MC, vira bloguense Chora na sua derrota, lá para os seus nickbores Então, volta para o foco, volta para o foco, que o foco não sou meu Então, volta pra câmera Meu foco é no hip hop, mas além do foco da câmera Ainda é melhor você lutar MC que não é capaz, então faz, mas você pode votar nos pés Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Não sei o que isso, 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 não sei o que isso Sabe viável, eu não sei Se é joga, bom, bebo ou qualquer beat agora, irmão, te ensino, sou sensei Eu ainda sei como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não precisei, eles que vão gritar Agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima me ganhar nessa batalha que sem copiar alguém Que utilidade na verdade o talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem barco porra do sua game Não, não, não me importo com isso Na verdade, mano, você é comum Quando eu nasci um rei Trabalhei e me tornei um Se inscreva no canal se não se inscreveu todos os vídeos e todas as notificações Apesar do que eu não sei Você, agora eu se torno um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mando reparar que quem de Lia Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia Cê tá lembrando e eu mando bem Cê é todo visualização Então espera que eu trouxe também Cê é questão de visualização Mano, você abençoa o sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Cê é todo visualização E no local de ninguém que deu nada Hoje na Bahia Tão gritando Dudu Mano, isso é mentira Cê sabe como é que eu faço O que é bem Bem Quem conhece até sabe do pinto Dudu Você não pode pagar Caraca no meu estado Tá falando merda Você corre perigo Disse o cara que cê é conhecido Como quer comparar com tu comigo Ei Mano, agora pode pra Cê pagou a sua passagem Dizem que eu não posso Mas agora cê vai pegar Não paguei a minha passagem Cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado Mas ser comparado Não quer dizer que eu sou pior Tá ligado mano, então pode pá Realmente Atlântico, Capagô, meu Posso tá de vir no seu estado aqui pra te matar Explica, puxa a vibe com um Me te ataca com a outra Não conhece, voltou pra isso Volta pros funk, que acho que lá Cê era compromisso, já que cê só Tinha que sarrar o pedão Se sentir um trapista, favelado Uma fazão, mas onde você perdeu Cusão, no terreiro onde Dudu Pisa, não existe punk de galodão Volta 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 Suave do funk, você relembrou Eu não fujo, eu bato de frente Aqui a cria do corredor Coisa que cê não conhece, você tá perdendo Por isso eu ganho que você não tá entendendo Cth tá te espancando E geral tá vendo E eu até que nem é a montagem do minigame Os homens sofreram essas shocks de 10 mil volt Você a cria do corredor Eles brotaram, cê foi igual Bolt Ficou passando na estrada da favela Ou não, já que você é só pobre Cê não passa de um bicho só Demorou, eu vi os cria e corri igual Bolt Depois eu fui palagem e peguei minha colt Cê não aceita Peguei os caras, pagamos de mal E levou na cabeça Subiu palagem, pegou sua colt E se fudeu, virou notícia Trouxa, armado em cima, morreu Falaram que o tal do Dudu Pegou no mic e deixou um corpo no chão Demorou, parceiro, deixou mais um corpo no chão E a plateia viu que gerou uma multidão Mas deixa eu te falar, parceiro Aquilo ali era tudo faz junto Eu queria pegar tu inleso Ih, tá pagando de Michael Jackson Mas você não foge a sua morte Porque cena é bom Mas sabe por que o que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal E não foi com balas, foram com rimas Se o assunto é perder, resolvi me aprimorar Porque é hip-hop, eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar? O rock nisso esforçou, a madara vai pro seu lugar Você vai trabalhar, pode não ter perdão Se acaba de mostrar que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou, rei, gesperdeu E virou um megazô Abre minha cabeça, rima com isso que foi metade Eu que abri as luzes, você lembrou pela metade Então Sem Rock Lee e nem Madara Agora você quer comparar Então, você fica puto Você só pode jubando As melhores batalhas aqui no canal É o nosso lugar dele, rapaziada Se inscreva no canal e ative o sininho É nóis Abre o meu coco Você é indelinquente Abre o meu coco Injeitei ideia na minha mente Em seu pulpo Você vai falar que é o Naruto Pensamento com o Kuruto Faltifica a devoruta Injeitei ideia, garota Nesse instante Da aldeia que eu vim O nome dessa porra é anabolizante Sabe que guerreiro de verdade Aprende na prática Na prática, vacilão Da aldeia que eu vim Não é anabolizante É tricampeão Seu pulpo Nessa batida Tricampeão E cinco finais consecutivos Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei Foi nove semanas seguidas E no mesmo ano De direito da seletiva E do CDB que eu vim Não vai pro nacional Passou vergonha perante seu povo Saiu da seletiva e perdeu pra mim de novo Obrigado a todos de coração pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Obrigado de coração mesmo Pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MCs Que você mais gosta Os melhores temas aqui no canal Em nosso logo HD Rapaziada E também na comunidade do canal Sempre ele deixar o link De um vídeo novo Que irei soltar aqui no canal